Pra você saber, hoje é pra três dias comer, seis minutos pra mim Hoje mesmo vou te procurar, falar de mim Sei que nem chegou a imaginar, que eu pudesse te amar Cadê vocês? Cadê vocês? Sei que nem chegou a imaginar, que eu pudesse me dar Eu não sei quem é, que eu pudesse me dar Eu não vou te contar, que eu pudesse me dar Esse amor é do coração Agora diz o que que a gente faz Pode dizer que o que eu pudesse me dar